olá amiguinhos me sejam bem-vindos no canal do odd bits e hoje vou mostrar pra você o passe vip galera do bloc toy top já deixa seu like aí galera vamos virar agora a galera da playmobil é o brinquedinho que vira o lego né é isso galera vamos lá em acabei de comprar o pacote já deixa seu like aí ó se inscreva no canal ative o sininho das notificações galera vamos colocar a roupinha da play que parece o lego né agora tem a camisetinha galera do lego vocês acham galera vocês gostou já deixa seu like aí galerinha muito top essa roupinha aí é só como ficou galera agora preciso pegar a calça e o capacete para completar o meu conjunto de lego né vamos dar mais uma olhadinha aqui agora vamos fazer alguma tarefa aqui nesse mapa galera bora lá comprar uma varinha de pesca oi amiguinhos tudo bem vamos comprar nossa varinha de pesca aqui pessoal nossa primeira varinha de pesca com a nossa roupa nova da play que é a do lego vamos comprar essa varinha aqui ó de setecentos e cinquenta dinheiro agora vamos procurar alguma coisinha nova para fazer o entregador de pizza ele tá me chamando e aí amiguinho estou tão ocupado e atrasado do meu horário de entrega e aí você pode me ajudar sim né bom então vou preparar as pizzas então beleza vamos embora entregar essas pizzas galera vamos entregar a pizza aqui para o amiguinho que está esperando pizza ótimo olha só como ele gosta de pizza será que o policial vai querer uma pizza também pizza ótimo também querendo pizza também mas não era ele não galera acho que agora vamos chegar no nosso destino aqui para entregar a pizza olha ele está aqui todos esperando a pizza enquanto ainda está entregamos missão concluída galerinha obrigado vamos pegar nossa missão registrada aqui objetivo já concluído e agora precisamos pescar galera vamos pegar nossos primeiros peixinhos aqui do jogo precisamos ganhar dez estrelas da venda de peixes vamos lá né pescar pegar nossa varinha de pesca e agora vamos pescar né galera e ali na frente já estamos já vendo os barcos os laguinhos já estão tudo aqui perto também vamos encontrar o melhor lugar opa joguei a vara onde não tem água galera que doideira agora vamos aqui ver um laguinho muito legal para jogar aqui o lago olha aqui só estamos chegando bem perto opa caí dentro da água galera vamos lá vamos lá vamos lá ainda bem que o meu lego sabe nadar em ele está com essa roupinha de lego ainda bem que ele sabe nadar vamos ver se ele pega nosso primeiro peixe aqui do jogo vamos jogar nossa varinha aqui nesse lago tão bonito limpo né vamos lá vamos lá não pegamos o primeiro peixinho joguei de novo galera vamos lá vem peixinho vem peixinho vem peixinho vem peixinho quero um peixinho muito bem gordinho eu quero um peixinho muito bem gordinho vem peixinho está pegando nadinha gordinho pegamos pegamos ele pegamos ele pegamos ele galera olha isso galera pegamos o peixe escorpião tamanho 26 centímetros nossa que peixe grande agora vamos jogar desse lado galera e vamos pegar vamos lá vamos ver o que vamos pegar aqui vamos ver os amiguinhos o que vamos pegar aqui ai apareceu mais um peixinho ali galera apareceu mais um peixinho tá pisando na linha vem peixinho vem peixinho pegamos mais um peixe escorpião nós pegamos um peixe de 25 também galera eu quero outro peixe galera eu quero eu preciso mais um peixinho aí eu preciso de pegar mais um peixinho eu vou jogar de novo se no varo esse não pega um peixinho não nada galera temos dois peixes escorpião vocês jogam o que? eu quero um peixinho bem gordinho eu quero um peixinho bem gordinho galera quem quiser me seguir ai galera já deixa o seu like e se inscreva no canal pode até me seguir no jogo que a gente vamos jogar junto tá bom? já deixa aquele like lá o peixinho pega na linha galera pega na linha pega na linha pegamos o rockfish galera um peixe muito épico hein galera já deixa aquele like com esse peixão ai que peixe bonito olha o peixe brilhoso olha o peixe brilhoso mais um peixe brilhoso agora fechado mas não é não 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 pescador mestre chacana galera eu gosto muito de jogo galera eu vou deixar o link na descrição do jogo pra vocês acharem pra vocês acharem tá bom vamos lá esse aqui é o nosso passe vip que eu comprei galera da click clack temporada de blocos falta muita coisa pra liberar ainda galerinha mas eu to louco pra criar essa caixa do chuola caixa do chuola caixa do chuola vou mandar com ele um pouquinho na mão pra mostrar pros amiguinhos aqui pegamos esse peixe pegamos vamos lá vendendo um peixe preciso vender esse peixe pra concluir minha missão aqui galera pegamos 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 volte sempre muito obrigado um beijo de um pequeno coletar a gente pegar nosso primeiro skate no jogo a missão estão quase todas contundas só falta agora ir na escola né galera concluir nossos estudos né Vamos lá, vamos fazer essa mensagem agora. E é isso aí galerinha, já deixa seu like, vamos aqui acabar nossa série aqui dentro da escola, já deixa seu like aí, se inscreva no canal e aperte o sininho, valeu!